Pronto, eu falei! Apoio Haskell, revele a beleza dos seus cabelos com Haskell, Haskell Cosmética Natural e Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping Primeiro Piso, em Santos. Grande abraço, amigo internauta! Está no ar mais um Pronto, eu falei! O seu encontro semanal com grandes craques do futebol. Hoje estamos na bola pesada. Eu costumo dizer que ele é maior do que a modalidade. Estou falando do maior jogador do esporte da bola pesada, o Falcão. Ele que brilhou com a seleção brasileira, campeonatos inúmeros. Eu ficaria aqui a tarde toda, tarde e noite toda, falando do currículo desse que, para mim, foi o maior jogador. É o Pelé das quadras. Falcão, satisfação de te rever. Demorou um pouquinho, mas saiu... Com nós sempre a gente dá um jeito. Com certeza! Em algum momento sai. E muito legal o seu canal. Pronto, falei! Te acompanho sempre aí, maior orgulho de vocês. Prazer é todo meu. E isso que eu acho que é legal. Falcão veio jogar no Santos em 2011. Encontrei com ele em 2010, num jogo do Narciso. Na época eu fazia assessoria de empresa de um jogador que estava naquela partida. Baita de um coração, um excelente pai. Eu não sei onde ele arruma tempo, porque ele é cidadão do mundo. Uma hora ele está no... Eu falo com ele, tá onde? Eu estou no Catar. Aí eu ligo outro dia, tá onde? Eu estou na Itália. Eu ligo outro dia, eu estou na República Tcheca. Menos no Brasil. Que agenda concorrida. E parece que agora que você parou de jogar, e nós não temos mais essa satisfação, Falcão. Tua agenda está mais concorrida do que era antes. Oi, Demir. Então, Demir, verdade. Primeiro, uma honra sempre falar contigo, de ter se tornado seu amigo. A gente sabe que a distância física, às vezes, atrapalha, mas a gente está sempre em contato. Isso que é muito bacana. Passa a semana sem se falar, né, Falcão? É, e a gente tem um respeito muito grande. Mas, realmente, Demir, eu parei de jogar em dezembro, e até março do ano que vem eu não tenho mais agenda para nada. Eu já fui a sete países esse ano, vou a mais sete até o final do ano. Ave Maria. Mais os eventos com patrocinadores, que é o caso de eu estar aqui hoje. Mais os jogos de exibição pelo Brasil e pelo mundo. Agora, mês que vem, estarei em Londres, Canadá e Uruguai. No outro mês, Costa Rica, México. E assim vai. Então, eu estou muito feliz. É claro que quando a gente para de jogar, a gente tem uma expectativa, né? Essa expectativa pode ser boa, ruim, péssima ou ótima. E, realmente, está bem acima do que eu esperava. Então, realmente, estou num momento muito feliz. Eu nunca falava, pararia antes, pararia depois, porque eu acho que tudo tem sua hora certa. Então, acho que a minha hora certa chegou. Em outubro, eu me despedi da seleção brasileira. E com a estrela de ter feito o gol 400 e 401, dois golaços. De ter feito história, de, em dezembro, ter parado profissionalmente com o clube também. E agora, rodando o mundo aí, fazendo jogos e exibições, levando as escolinhas do Falcão para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Então, estou num momento bem bacana, bem especial. Falcão, eu costumo dizer que os jogadores de futebol, principalmente aqueles que não têm uma formação, eles não se prepararam para parar. Você estava preparado para o momento que fosse parar, de não frequentar mais as quadras em alta competição? Eu acho que o que contou muito para mim, André, foi justamente nunca ter tido empresário. Porque eu sempre resolvi... Você sempre negociou? Sempre, sempre. Você é um advogado? Todos. Eu tenho hoje X contratos ou X contratos. Eu negocio eu. Eu olho o contrato. Às vezes, é alguma coisa muito específica. Eu passo para um advogado. Mas de 10 contratos que eu assino, um eu passo para um advogado. Só tu e o Rogério Senna. Eu não conheço outros, hein? É, isso te dá facilidade da sequência depois. Porque o atleta, você convive nesse meio, assim como eu, o atleta tem 20 anos de carreira, sempre alguém tendo o que fazer. Então, quando o cara para de jogar, você passa a não ter mais o empresário. Você não sabe nem usar o cartão do banco. Você não sabe nem como que assina o contrato. E depois você começa a fazer as coisas erradas. Ah, eu acho que eu tenho que montar uma academia. Eu acho que aqui é legal. O cara gasta X para montar e mais X para fechar. Para a academia, não dá certo. Eu acho que uma churrascaria dá certo. E perdendo dinheiro. E vai perdendo. E tem uma hora que não entra mais. Mas, e aí muita gente fala, pô, o São Paulo não deu certo em 2005. Hoje, por ter continuado no futsal por escolha minha, foi uma opção minha, que o São Paulo me deu três anos de contrato. Hoje eu vivo da minha imagem por ter sido do que eu fui no meu esporte a vida inteira. Então, hoje eu sou a pessoa pública no Brasil, que se não for a, que é mais, uma das que mais tem patrocínios de todos os segmentos possíveis. Porque o Falcão, falando a terceira pessoa, fala de futebol sem ser do futebol. E eu não tenho restrição de imagem. Então, ah não, o cara jogou dez anos no Corinthians, o Palmeirense não compra. Então, a minha marca é marcada Brasil. Jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou no Sete Mineiro, jogou no Vasco. Mesmo assim, não teve aquele vínculo. Não, o Falcão é marcado. Não, você transcende isso aí. Totalmente, é marcada Brasil. Então, hoje as marcas que eu sou... Eu acho que você e o Neymar são aqueles que são mais... Não tem ninguém com maior número de patrocínios. E mesmo na recessão, você ganhou uma patrocínio. Totalmente, totalmente. E a grande... Não, agora muito mais. Até porque eu consigo entregar presença física. De jeito nenhum. Se eu tinha dez, hoje eu tenho vinte. E só procura maior, tudo é contrato longo. Acabei de fechar agora com material esportivo por seis anos. Eu vou pedir para você jogar. Parando de jogar. Pronto, eu falei, cara. Pô, nós, quer ser empresário? Tamo junto. Então, realmente, é um momento bem especial, assim, Admir. Tô bem feliz. Falcão, me diz uma coisa. Vamos passar aqui para falar um pouco da baixada, para depois a gente voltar no universo... Rapaz, eu lamento até hoje, já se vão aí oito anos, daquele time que você montou e você até disse para mim, quando a gente construiu essa amizade que a gente tem hoje, esse time não é para esse ano, é para outro ano. E o time bateu campeão e a diretoria naquela oportunidade fez aquele papelão, vou repetir, fez aquele papelão e ter desmontado o time. E pelas informações que eu tenho, se você quiser confirmar ou não, o Santos gostou muito mais se tivesse mantido o time para o segundo ano. Para manter o título da Liga Nacional. Ali, acho que a minha maior frustração, se eu estiver no esporte, é aquilo, que eu estava no time do meu coração, uma cidade que eu amei, você sabe que eu já estava comprando imóvel para morar de vez em Santos. Não, no dia que você teve a notícia, você estava fechando um imóvel... Para morar em Santos. Eu não tinha por que sair daqui. Cidade de praia, adoro praia, time do coração. Teus filhos ambientados? Totalmente. Então, assim, um projeto pago, que eu trouxe projeto pago, teve um problema com o patrocinador no meio da temporada. Do Master, né? O cara separou e a mulher travou. Aqui não tem problema, da coxinha, né? Mas aquilo lá era uma coisa curta. Só que eu já tinha o projeto para o ano que vem, só que o marketing do Santos estava focado no Mundial. E no segundo ano, por contrato, tinha que passar pelo marketing do Santos. Eu não podia fechar mais nada. E foi a coisa mais inexplicável do mundo. Fui para o Japão. Eu era um dos garotos propagandistas do centenário do Santos. Estava lá, se encontrou, fomos várias vezes lá. Era eu, Pelé e Neymar. Fiz as campanhas para isso. E, simplesmente, a gente chegou de Japão, não vai ter mais um time. Então, assim, é a coisa mais inexplicável que eu já falei. Bizarro, né? Bizarro. Sem explicação. Sem explicação. Ginásio todo lotado. Não, era um público até diferente, famílias. Ficou diferente. Era muito bacana. E a gente, com o futsal, levava o nome do Santos em lugares que o campo não vai. Isso é verdade. Então, isso era uma coisa muito bacana. O Santista, lá do interior do Paraná, dificilmente vai ver o Santos. A gente estava lá. Em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Exatamente. E era muito bacana ver o Santista realizado da gente estar ali. Então, realmente, foi... Se eu tenho uma frustração na minha carreira e uma coisa inexplicável, foi essa passagem pelo Santos. E eu quero deixar claro que não são os diretores de futsal, porque o Cecil queria a continuidade. Não, não. O Barata. O Barata queria a continuidade. O Braulio. Sem o que falar. O Jomenano. Todos. Todos eles. Aquilo foi um baque, né, cara? Foi lá de cima. Foi uma coisa muito inexplicável, e como você falou. E aí, eu tinha mais um ano de contrato. Mais dois, não, Foucault? Eu tinha... Com o Santos, eu tinha mais um já renovável por mais dois. Tá. A maioria, que eu... Principalmente a base, tinha dois anos de contrato. E gastou muito mais. E era um time que era a base da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira. Que foi campeão mundial no ano seguinte. O primeiro ano era pra ser... Pra chegar, tentar chegar, não pra ganhar. Era pro segundo ano. E ganhamos tudo no primeiro ano. E aí, logo depois, o clube que eu fui, fui campeão mundial, e a gente deixou de... de ter uma sequência naquele projeto maravilhoso. Como você disse, gastou muito mais com rescisões do que se tivesse... E teve que pagar juros porque perdeu prazo. Não, não tem explicação. Teve que fazer alguns acordos. Não tem explicação. Sem comentar. Mas foi uma experiência gostosa, né, Foucault? Demais. Tá marcado. Foi uma... Eu, graças a Deus, onde eu passei, fui vitorioso. Claro que em 2011 teve essa coisa diferente, né, por ser o clube do coração, por estar ambientado, por ser o momento especial do Santos, o campo ganhando tudo, o futsal ganhando tudo, ano do centenário. Então, realmente, eu acho que o momento era muito propício pro segmento, não pra acabar de vez como foi o futsal e o futebol feminino. Falcão, falar em frustração não combina com... não é sinônimo do que você conquistou na vida. E você mesmo falou aqui do São Paulo em 2005. Quando o Marcelo Portugal Govia te convidou pra ir pro campo, né, eu tenho a felicidade de ser amigo dos dois, cara, a questão é a minha. Do Falcão e do Leão. Eu não vou mentir isso pra você. E aí o Leão, meu amigo Leão não deixou você jogar lá e aí... E logo em seguida ele saiu, cara, ele foi ajudar, dizia que ele foi ajudar o amigo lá no Japão. Ele saiu na terça, saiu na quarta. Cara, você não quis continuar mesmo? O que foi que te frustrou? Frustrou não, porque isso não combina com isso. Mas o que foi que te fez desistir daquilo? Boa. Porque você... Eu me lembro de um jogo contra o Mojimirim. Acho que você foi no Moro... Vituano ou no Morumbi? Vituano Morumbi, você fez gol até? Não, não fiz gol. Tinha uma bola no travessão de fora da rádio. Mas tem um jogo que você fez gol. Deixei o grafite na... Não, não cheguei a fazer gol. Não cheguei a fazer gol. Mas eu vi alguns dois jogos seus. Precisava do ritmo, uma sequência, e você não tinha, né? É. Você não pensou em retornar para aquele projeto do campo? Então, na verdade, quando eu fui para o campo, eu fui bem consciente do que eu queria. E você era jovem ainda. Eu tinha acabado de ganhar o Melhor do Mundo em 2004, e eu fui para o Melhor do Mundo em 2005. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de erro. O presidente Marcelo do Vagove, que eu me tornei muito amigo depois. Falecido já. Claro que, claro que o treinador da equipe tem que saber o jogador que você está contratando. E eu cobrava isso, presidente. O treinador sabe. Não, fica tranquilo. Acertei com ele, falei, presidente, o Leão sabe. Saí do Morumbi 15 para 16, falei, presidente, não pode soltar nada ainda. Fala com o Leão, eu preciso avisar meu clube. Seis horas, já estava naqueles programas de esportes e tal, e o Leão estava num programa desse. E ele soube pela imprensa. Ali começou mal. Então, já começou errado. E quem conhece o homem sabe que o homem é cascador, cascador. Ele tinha osso. Mas aí ele me pôs na estreia. Aí dizem que foi para eu ir mal. E agora vocês não falam mais de falcão por um tempo. E eu fui muito bem. Foi muito bem. Foi quanto o ano. Quanto o ano. E sem nenhum treino com bola. Eu me recordei, mas foi à noite. Sem treino com bola. Então eu deixei o grafite na cara do gol, dei um chapéu, dei um lançamento de letra. Sem treino com bola? Eu quase fiz nenhum treino. A gente se apresentou já 14. É, e eu tenho facilidade de jogar campo. Você me acompanha? Sim, os jogos de final do ano esse é a vacalha. E aí dizem que ele me pôs, tipo assim, foi uma notícia bombástica. Sim. E ele me pôs para eu ir mal, tipo assim, agora vocês me deixam em paz um pouquinho. Só que eu fui muito bem. E aí ficou um problema para ele. Qual que é o natural? Uma sequência maior. Vou colocar um minuto. Mais minuto. Fui cortado do banco. Se eu fui bem, por que eu fui cortado do banco? Então começou a virar uma coisa pessoal sem eu ter culpa. Com três meses, os patrocinadores que eu tinha começaram a me fazer, porque eu rasguei todos os contratos. Porque eu era o número um do meu esporte. Então tudo que eu tinha ali, Ademir, eu tinha como o número um do meu esporte. E quando eu fui para o campo eu era mais um. Então rasguei meus contratos. Tu perdeu dinheiro. Ou melhor, deixou de ganhar. Deixei de ganhar dinheiro. Quando deu dois, três meses, parece que todos começaram a se falar. E começaram a me fazer propósito. Pô, volta. Ah, eu volto se você me der tanto. Tá bom. E tu foi aumentando. Ah, eu volto se você me der tanto. Pode vir. E quando deu três meses, eu falei, cara... E no São Paulo não era um valor tão significativo o teu salário? Não, no São Paulo era um bom salário. Não era baixo nem alto. Não, não era top. E aí, quando eu... Eu falei, cara, tô aqui passando de situação que eu não tô acostumado. Constante mesmo. Ficar fora do banco sem precisar, porque pelo meu treino, aí começou. Fecha o treino com bola pra imprensa. Pra não filmar. Ah, mas... Ah, não tá treinando bem. Ninguém tá vendo. Então começou a ficar uma coisa pessoal e também eu ter as propostas pra voltar. Quando eu deu quatro meses e meio, eu tava decidido que eu ia voltar e estava feliz que eu ia voltar. Quando eu fui conversar com o Juvenal, que era o vice-presidente, o Marcelo Portugal Gouveia, ele disse, não, você não vai sair, você não quer no último jogo que eu tomou o Gimirim. Inclusive, você vai ser campeão no mundo. Exatamente. Não, você tem que ficar, você tem que ficar. Aí eu falei, não vou ficar. Aí na terça-feira, na festa do Paulista, o Leão anunciou na imprensa que ia pro Japão. E na quarta-feira era a minha entrevista coletiva às cinco horas da tarde. O Marcelo Portugal Gouveia me ligou à meia-noite e falou, amanhã almoça comigo na minha casa, por favor. Ele queria te... Foi pra casa dele e tinha um contrato na mesa. Três anos de contrato, aí eu já era o segundo ou terceiro salário do clube, porque minha camisa era a que mais vendia. Eles viam o treino, viam que eu podia ficar. Claro que o Rogério queria que eu ficasse de qualquer jeito. Você sabe, que eu também não é fácil. Muito bem, me dava muito bem com ele. E aí foi quando o presidente colocou o contrato na mesa, meu, vamos usar essa coletiva agora pra anunciar que você vai ficar. Vamos anunciar que você vai ficar, vamos anunciar que você vai ficar. Obrigado, te agradeço, mas eu tô voltando. Voltei no sábado, fiz o meu primeiro jogo, fiz três gols, machuquei. Fui tratar no São Paulo, que se apresentou, Paulo Autori. Reunião. Marcelo Pogoveia, Juvenal Juventus e Paulo Autori. Vem pra cá comigo, que você vai jogar. Paulo, não, cara fantástico. Vem pra cá, vem pra cá. Senão eu vou ter que contratar, mas ainda que você tenha a expectativa de você voltar, falei pro Paulo, obrigado, mas eu não vou voltar. Foi quando levaram o Amoroso e o Aloysio. Mas foi por opção minha mesmo. E hoje eu não me arrependo, como eu falei, hoje eu faço o que eu gosto, vivo da minha imagem, minha vida inteira, por ter sido o número um de um esporte. Então, acho que foi tudo no seu time certo. Falcão, eu exagero quando eu digo que você era maior do que a modalidade? Cara, o Ronaldo falou isso também. Porque o futebol de salão, desculpa, aqui no Brasil, não conheço fora, tive alguns países fora, mas não, meu passaporte deve ter tão carimbado como o do Falcão. Então, eu não tive a percepção de como é o futebol. Só na Espanha que eu percebo que é muito forte. E tanto que eles, é comum, eles naturalizarem um número significativo de jogadores que eles não têm um material humano tão bom como o nosso. É isso aí. E aí, russos, brasileiros e outras nacionalidades são naturalizados lá. Mas aqui no Brasil, Falcão, você parou de jogar? Você não ouve falar da seleção brasileira? Os patrocinadores se distanciaram. É isso aí. Quando você bateu aquilo roxo na mesa, teve aquela reviravolta na confederação. O que esperar do Futsal? Porque, com todo o respeito aos demais, e tem muitos talentos lá, mas eles não engraxam. É complicado. Não vou dizer a chuteira porque no teu caso é tênis. É que eu acho que no meu caso, Ademiro, eu sempre coloco essa divisão do egocentrismo com a realidade. A gente está falando de números de realidade. Fatos? De fatos. Então, assim, quando você pega o número de seguidores, se você buscar a publicidade do Futsal, os 20 anos que eu tenho, mais de 70% é Falcão. E é o que a gente fala, o jogador que está criando um nomezinho aqui, ele vai para o Barcelona. Se o cara do campo vai para o Barcelona, todo mundo sabe o que está acontecendo. O cara do Futsal vai para o Barcelona, tinha aquele menino que era bom, como é o nome dele mesmo? Já cai no esquecimento. De muitos que jogaram aqui no seu do G, que foi para fora. Então, acho que no meu caso, realmente, como você falou, depois que eu saí, toda a cidade brigava para ter jogo da seleção no Brasil. Não teve nenhuma seleção no Brasil porque as cidades não querem pegar. a TV aberta que passava de domingo de manhã também não quer mais. Eles fazem um desafio lá que você participa. Porque eu estou. Exato. E não fazem um... Eu até tive a felicidade de ajudar o teu irmão lá para trazer o Rodrigo ano passado. Fica até feliz. Tomara que apareçam novos ídolos que nenhum esporte vive sem ídolos. Acho que o vôlei passou com isso naquela época olímpica e depois teve aquele buraco. Então, acho que os esportes tem que ter o basquete que teve o Oscar e você depois não tem uma referência para você assistir o basquete para aquela pessoa. Exatamente. Então, acho que teve a minha época e agora torcer para aparecer algum fenômeno para chamar a atenção do público. Porque antes de você não no mesmo calibre teve o Manuel Tobias teve o antes do Manuel Tobias teve o Jackson e eu vejo hoje que não... Quem que é o cara ou é difícil hoje? É difícil. Sabe por quê? Porque ele tem que unir não é só o futebol ele tem que unir futebol, carisma... São 20 pontos saber falar e hoje o cara joga bem vai dar entrevista ele não fala nada do que o cara perguntou e manda um beijo para o pai, para a mãe para a namorada. Eu costumo falar isso com o meu filho porque o filho não é todo mundo eu cito você e o Rogério Senna aqui. Você vai entrevistar um cara desse de novo, Ademir? Não. Pô, vem cá como é que foi o jogo subir a marcação Pô, Ademir o jogo foi bom mas eu queria mandar um beijo para minha mãe para o meu pai para o meu namorado. Você não vai entrevistar esse cara de novo? Não, não. Então o cara vai aparecer menos na TV. Então você tem que dar uma explicação você tem que falar do jogo você tem que entregar para o seu patrocinador você tem que ter 20 pontos tem que ter carismático o jogar é a última porque quantos jogam bem? É uma invenção de valores também, né? É uma invenção de valores total e para você ser um personagem o Falcão na terceira pessoa falando foi um personagem que colocava qualquer público domingo de manhã na TV quem está na TV e no ginásio que você jogava então é uma piada, né? Até hoje hoje se você fizer um jogo os eventos que eu faço pelo Brasil fiz agora três cidades do Pernambuco ficaram mais de mil pessoas para fora cada jogo Mas eu não sei se no futebol é assim mas eu vejo pelo futebol de campo tem uns jogadores que não ganharam absolutamente nada e são uma perna danada e eu recordo do Falcão o Falcão teve em Paulínia ele fez questão de procurar o meu filho lá foi tirou foto era comum a TV te pegar e você fazendo o seu sempre isso é isso aí hoje no futebol fico sempre uma hora depois do jogo atendendo todo mundo futebol profissional isso é quase uma utopia né cara? Você acha que você também colabora? Colabora colabora porque eu gosto disso sempre gostei disso então desde moleque eu queria ser diferente e o ser diferente meu pai faleceu em 2004 mas meu pai sempre me ensinava que o ser diferente porque jogar todo mundo vai ver o contexto do negócio fazer gol e o futsal te dá essa aproximação com o público então você faz o gol pula na torcida faz uma selfie e de quantas vezes eu entrei no ônibus o pessoal já estava tomando banho eu entrei no vestiário já não tinha ninguém no vestiário eu ia entrar para tomar banho e o pessoal te aguardava e o pessoal vem do ônibus então eu gostava daquilo fazer a parte da minha rotina além disso se eu estiver equivocado você me corrija meu amigo Cecil que me contou isso e depois com outras pessoas você também tinha o hábito de montar os times quem montou o time do Santos que foi campeão da Liga Nacional não foi o Ferretti foi você que acabou montando você tinha também esse hábito eu tinha essa liberdade eu tinha essa liberdade por trabalhar muito tempo com o Ferretti quando chegou em 2006 a gente já tinha essa intimidade de preeleção de falar antes o Ferretti Falcão o que você acha disso tinha uma boa leitura e aí ele começou a conversar comigo eu lembro até hoje no meio de 2006 ele falou Falcão ano que vem eu acho que essa peça põe três nomes de cada posição que eu acho que tem que repor eu põe três nomes a gente chega depois amanhã e casa começamos até essa leitura E era muito próximo Totalmente no outro ano já mais 2009 já mais e 2010 2011 a gente praticamente já colocava o plantel todo então eu dava as minhas opiniões ele dava as dele mas sempre a gente chegava no comum acordo e com o Ferretti já tinha essa leitura 2002, 2013 em Orlândia eu já consegui opinar um pouquinho Isso que eu ia falar mas em 2012 ele não foi do treinador o Ferretti Não, não foi Foi quando houve a separação de vocês Foi quando eu fui para a Orlândia e para 2013 eu opinei um pouco aí em 2014 eu fiz o time de Sorocaba que também no primeiro ano eu fui campeão sozinho só que eu não tinha tanta verba igual eu tinha com o Santos então eu fiz 5 uma base de 5 e peguei 9 jogadores de oportunidade e com faixa salarial ridículo que hoje os caras estão na Europa tudo ganhando bem então é você entender do jogo você saber o que você quer e em 2014 fomos campeões também então sempre foi eu que montei os filmes E você parece continuar como garoto propaganda da Magnus Sim eu rasguei o contrato de jogador Você tinha mais anos ainda para comprar? Eu tinha mais 3 anos E eles aceitaram? Quando eu ia embora eu ia para os Estados Unidos há 3 anos atrás que ia ter a liga americana só ia ter a liga americana se eu fosse eles queriam fazer comigo lá como foi o Zico na no Japão E eu estava propenso porque eu tinha um pré-contrato com o Los Angeles Lakers que eles estavam comprando uma franquia do futsal e a gente tinha 6 meses de contrato com a Magnus e era 1 ano de contrato e vazou na imprensa e o dono da Magnus me chamou vem cá o que é isso? depois na mesa eu nem sabia que tinha saído aqui porque eu ia para os Estados Unidos e falava pô Adir eu tenho um contrato de 1 ano eu não sei se vai continuar o meu problema agora não é financeiro é um planejamento de vida eu não sei quanto tempo eu vou jogar o que é planejamento de vida? tem um contrato longo aí 10 dias depois eu ia para os Estados Unidos no oitavo dia ele me chamou falou então vem cá 4 anos para você está bom? falei 4 anos para mim está bom então eu vou te dar 5 ele falou porque os 5 anos que eu vou te pagar em 6 meses você me deu retorno ele falou assim para mim e geralmente os empresários não abrem isso para mim aí eu falei Adir mas você sabe que eu não vou jogar 5 anos aí ele falou não tem problema você joga o tempo que você quiser e depois a gente faz uma nova estratégia ele jogou um ano e meio aí eu joguei 2 anos e meio tem agora mais 3 anos e meio que ele me deu já tinha um ano rodando e mais os 5 que eu assinei mas espera aí você ficou com o mesmo contrato de quando eu jogava? mesmo contrato que maravilha só que hoje trabalha menos hoje Quintino eu dou menos mídia mas eu vendo muito mais porque eu visitar lojistas dá uma credibilidade que o concorrente não dá então se as pessoas que trabalham naquelas regiões transformar isso em venda eu dou muito mais retorno e se eu estiver equivocado você me puxa a orelha a Magnus era a quarta no segmento quando você começou a ser garoto propaganda e hoje é a primeira ou a segunda? hoje é a primeira primeira disparada? hoje é a primeira hoje é a Magnus a primeira só cresce não estou dizendo que foi só você outros fatores mas você foi um dos fatores que também fizeram com que isso aconteceu a gente tem outros personagens como a Ana Maria Braga a Ana Rickma mas eu sou meio que o o Coringa então hoje eu estou pela Origins que é da Magnus também hoje a visita é pela Origins mas é do grupo então hoje são várias marcas então a gente falou não, tá bom você mantém o contrato mas você vai ser meu Coringa se eu preciso de você numa Origins você vai se eu preciso de você na Magna você vai se eu preciso de você na Fórmula Natural você vai então eu não tenho uma marca específica a Ana Maria Braga tem uma marca a Ana Rickma então eu sou o Coringa da marca e eu tenho certeza que hoje eu entrego muito mais financeiro talvez menos mídia só que financeiramente eu entrego muito mais não sei se entrega menos mídia na Rio Fáculo talvez não entrega mídia e jogando de fato jogando a televisão mas fora do ar você vai a diversos programas esse tipo de ação aqui funciona e os programas e fora os programas de televisão de entretenimento que você está e hoje aqui né que você com o cara que você amizade que você tem você não fez questão nenhuma de tirar você mesmo mostrando aqui então isso é verdade os caras que o de pago e você está me atendendo acho que é nada mais justo isso é um tipo isso é uma baita mídia também e a gente está aqui falando batendo papo você podia colocar numa parede até por isso que eu tenho todo esse respeito por você que realmente você não tem esse detalhe em cima da média de entrar na minha casa pode abrir a geladeira a porta que está tudo certo e o nosso time? vamos ser campeão ou não? quem está entrevistando sou eu brincadeira da parte não vou ficar em cima do muro não eu acho difícil eu também porque na hora que começar quarta e domingo quarta e domingo eu não sei se nós temos material humano para isso é exatamente o que eu falo e as datas Fifas principalmente vão arrebentar já vai arrebentar agora quando tem cinco aí que não vão atuar eu como torcedor eu acho que tinha que ter pelo menos umas quatro cinco peças está muito no começo do campeonato o Santos está limitado a uma competição só e o Santos dentro de casa dificilmente não vai pontuar mas fora de casa não é aquele time que assim vou me impor e dificilmente eu vou perder até que fez dois jogos agora fora e perdeu os dois então eu acho que se tivesse mais três, quatro pecinhas dava para brigar mas eu também acho que num certo momento tomara que a gente esteja errado eu espero que eu esteja enganado mas eu não sei se já errei tanto eu espero que seja mais um Flamengo e o Palmeiras que tem três times eu acho que o Flamengo ainda mais competitivo do que o Palmeiras tem mais recursos de matéria humana mas nós como torcedor vamos acreditar até o fim tuos filhos são santistas também ou não? o meu filho mais velho é São Paulino e o meu mais novo é Santista ele tinha acabado de nascer mas aí tinha os tios tudo que era São Paulino aí foi e o meu mais novo ainda não teve jeito o meu mais novo é Santista e qual que está jogando lá no Esportivo Brasil? o mais velho o Enzo qual posição dele? lateral esquerda vai bem? vai bem vai bem então para classificar agora para a fase final é o primeiro ano que você está com os anos o meu fez 17 agora em agosto o meu foi 17 agora a mesma idade vamos se enfrentar aí quem sabe nas finais mas espera que o meu ganhe eu vou ver você lá na arquibancada não? você costuma ir não? se eu tiver é que os eventos está me afastando sábado agora eles jogam com a Ponte Preta não sei quando vai atuar mas eu vou lá assistir mas geralmente quando eu estou eu vou mas se foram e se encontram aí eu desmarco tudo para estar contigo vai ser um prazer fazer uma foto nós quatro mas aí eu vou ter que torcer contra teu filho eu torcer o seu filho desculpa contra você e contra o Santos olha só que situação é uma situação mais complicada mas tudo bem depois a gente sai para almoçar Falcão e o que esperar do ser humano do pai do homem de negócios agora empresário eu acho que não garoto propagando qual a nomenclatura que a gente dá para você hoje? ele jogador para mim não serve porque você foi o maior da tua modalidade pelo amor de Deus eu vi você fazer cada coisa que abre cara me dá vontade de chorar porque eu não vou ver então você desculpa é igual o Pelé quem viu viu eu não vi esse aqui eu vi e vi de perto acompanhei um ano em loco ali grudado naquela rede eu sabia que ia terminar mas não tão precocemente o que eu posso denominar você então Ademir eu parei de jogar eu tinha alguns planejamentos de abrir com 41 42 agora foi longe foi longe já demais fisicamente sentia muitas dores o Rogério você ainda que fala isso para mim Ademir eu parei eu sentia muitas dores eu tinha que chegar antes para fazer fisioterapia Ademir eu tive uma lesãozinha no meio do ano passado na face de plantar horrível mas assim o que acontece os últimos dois anos eu estava antes assim putz eu tenho um evento eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho um jogo os últimos dois anos não putz eu tenho um jogo mas eu tenho três eventos nenhum dos dois então eu estava fazendo mais jogadores não faz nenhuma coisa boa nem a outra não e eu no passado percebi isso quando eu percebi isso falei putz nem evento eu estou fazendo direito e nem jogando eu estou treinando para jogar direito porque com 41 anos eu tenho que correr atrás de uma lé de 20 e tem que treinar mais se eu treinar eu acompanho mas sem treinar não eu falei acho que é o momento de parar então consciente me planejei e hoje eu sou empresário e eu sei que o meu grande produto é meu corpo porque eu pensei vou abrir isso agora vou abrir cara mas hoje os eventos que eu faço o pessoal paga bem e eu não tenho data até o ano que vem então assim quantos ginásios tem no Brasil olha o tamanho do Brasil então eu faço evento no Brasil inteiro e não para e fora cada três meses eu tiro um mês e meio para fora do Brasil e esse planejamento até dezembro eu já finalizei o ano que vem então qual que é a minha grande empresa meu corpo então eu tenho que me cuidar tenho dois contratos que eu tenho que ficar em forma continua se preparando indo para a academia quando dá sim só que assim como é pelada jogo e exibição pera passa por mim eu não corro atrás independente do jogo alto nível você tem que dar 100% toda hora aí é a hora que morde o musculado hoje eu não tenho nada daqueles que cada idade o metabolismo não é mais o mesmo tem que dar uma segurada na comida tem que dar uma segurada porque eu saí de 30 dias de treino por mês de dias para zero ou para um ou dois quando dá então tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado no Brasil 6 dias depois eu fiz Milão Barcelona e Estados Unidos e tudo horário diferente e onde eu estou almoçando eu estou dormindo onde eu estou dormindo eu estou almoçando e o corpo não não entende aí meu amigo arrebenta aí ferrou já que você falou de patrocínio é uma dica do programa pronto eu falei venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas linha completa de cuecas pijamas meias e camisetas modelos plus size podendo pagar em até 6 vezes sem juros no cartão troca e devolução garantidas cubra e descubra sua intimidade na Casa das Cuecas conheça a nossa nova loja em Santos no Praia Mar Shopping primeiro piso muito bem a Casa das Cuecas fica no primeiro piso do Shopping Praia Mar no bairro da Aparecida na cidade de Santos Falcão tem dado tempo para você acompanhar o futsal ou só pela TV quando o cara deu estar em Sorocaba e tem jogo eu vou lá no ginásio eu vou ver quando eu estou em algum hotel que tem a televisão que está no horário eu vejo mas assim igual era antes quem está em primeiro quem está em segundo mais difícil aquela loucura a pontuação o clube de Sorocaba como eu faço parte ali às vezes eu estou sempre falando com o pessoal e eu fico atualizado mas num geralzão está bem difícil mas no clube você compra alguma função ou não? eu tinha até se eu voltar quiser voltar amanhã eu volto porque o projeto é meu é 100% meu e do Felipe que é mais sócio mas era uma espécie de supervisão? na verdade somos donos do projeto hoje a Magnus é um patrocinador se daqui 3 anos que acabar o contrato a Magnus quiser mais eu como dono do projeto tenho que ir atrás de outro patrocinador então a associação é minha se eu quiser transformar essa associação amanhã num time de basquete eu faço entendeu? então eu tenho ali junto com o meu sócio Felipe a gente tem essa parceria eu me desliguei porque realmente eu gosto de estar quando eu posso entregar se eu não posso entregar eu falei Felipe fica você logo eu volto então hoje eu tenho essa função de ajudar o que você acha desse jogador? eu acho bom mas eu prefiro esse então eu consigo opinar ainda mas não estando tão ativamente você pode entrar para o mundo também de empresariado de jogadores de futebol estou te fazendo essa pergunta porque é o seguinte quando o Caio estava aqui no Santos o Caio é do Falcão e eu bati no plano não é do Falcão o Caio é do Deco o Falcão é apenas um amigo do Deco e o menino pediu orientações para ele estava aqui e já acabou casando você pensa nessa nesse ramo aí e o Caio era mais ou menos isso ele te pedia conselhos tu apresentou ele para o Deco foi apenas isso você não ganhou absolutamente nada o Caio Henrique está no Fluminense agora está no Fluminense o vô dele me procurou porque eles estavam sendo muito assediados mas eles não queriam fechar com ninguém eu falei cara eu fui de toda a minha carreira como eu já contei aqui para mim eu posso opinar mas foi quando a gente criou esse vínculo e aí o Deco veio abordar a ira pelo Jorge Mendes e o Deco bateu em mim pô Falcão soube que o Caio é seu eu falei Caio Caio não é meu o Caio é essa essa mas eu vou brigar pelo que eu acho como se fosse meu filho criou uma empatia com o menino totalmente o moleque super do bem aí foi quando a gente ele veio abordar na primeira janela eu não deixei fomos no Santos foi isso mesmo na época da base não que era do profissional esqueci o nome que é o cara que cortou o futsal que o moleque com 12, 13 anos já não podia mais jogar futsal acabou aquela integração eles estão tentando retornar agora tem que retornar tem que retornar você não pode tratar os principais nomes do Santos Falcão Emerson Palmieri veio do futsal tem vários eu vou ficar aqui a manhã toda você não pode pegar um moleque de 12, 13 anos ah não você é profissional você vai só para o campo cara deixa ele se divertir no futsal até os 15 depois faz essa merda o futsal só vai acrescentar porque o drible curto ele pega no futsal você corta com 12 anos você põe só o campo você perde aquele time do passo melhor da participação do jogo do goleiro tomada de decisão mais rápida totalmente e serve para todas as posições eu mesmo agora estou indo para Londres mês que vem eu montei um projeto do que eu acredito fiquei alguns anos montando e eu vou apresentar para o Arsenal e para o Chelsea do que? eu não quero que eles tenham nesse primeiro momento um time de futsal profissional eu quero mostrar aonde o futsal vai ajudar nesse link com o campo para a formação o menino com 10 ou 11 anos 4 futsal 1 futebol 12 anos 3 futsal 2 futebol e vai fazendo essa inversão até sair e de forma não tão radical não tão radical e eu tenho explicação de posição por posição aonde ganha goleiro você põe o menino de 11 anos no campo vai 3 bolas no goleiro vai tomar 3 gols até porque eles não põem você põe o menino de 11 anos no futsal ele vai tomar 10 gols mas ele vai pegar 30 bolas reflexo vai ter um passe bom então eu pego posição por posição falei com o Edu no Arsenal já está marcado e eu tenho certeza o Raí eu mostrei para o Raí para levar para o Paris Saint-Germain eu tenho certeza que em 5 anos eu vou estar em pelo menos 20 clubes que o projeto é fantástico e o Santos tem isso naturalmente para que cortar uma coisa dessa agora estão tentando retomar é uma besteira estão tentando retomar ficou um hiato e sobre o Caio aí o Caio foi faltava 7 meses para ele acabar o contrato falei Santos eu quero ajudar vocês só que o valor que era X hoje é X só que se vocês não vender daqui um mês ele assina um pré-contrato ele vai sair de graça e aí foi a hora que você não achou que ele acabou indo precocemente para lá ele só foi porque o Santos não deu a atenção que a gente queria porque ele queria ficar e nós esperamos três janelas e nada aconteceu só dissimunha de conversar e ele foi para lá aí também depois teve o erro de lá porque o Simeone adorava ele prometeram que ele ia ser vendido para o Mônaco na janela fechou a janela o Fabinho não saiu do Mônaco e ele seria a reposição do Fabinho aí o Atlético de Madrid falou que quer vender obrigado volta para o final da fila aí teve que começar a carreira tudo de novo mas agora ele está bem no Fluminense mas é um moleque do bem bom jogador joga em todas as posições já já quase voltou para o Santos até por empréstimo quase voltou para o Santos quase voltou para o Santos aí o Micalic era o treinador dele do Sub-20 levou para o Paraná e agora está no Fluminense ali foi uma fria não vamos entrar em detalhes aí tudo certo ele tinha que ter voltado mas você não pretende não não faz parte dos meus pontos mesmo com o teu filho? cara filho aí você trata já de pai e filho né mas eu ainda acho que tem que ter alguém eu não botei na procuração para ninguém eu também acho que aí como eu sei o que fazer eu não preciso de ninguém exatamente e eu vou tratar meu filho não como um produto como um filho exato o que é melhor para ele o que não é até que ele teve propostas agora para sair do desportivo deixei ele lá porque a gente está perto de casa a estrutura é fantástica você conhece lá é absurdo maravilhoso então deixei ele lá se tivesse um empresário talvez já ia estar em outro lugar talvez não morando tão bem tomando uma decisão não vendo a família então acho que por enquanto deixa assim e o outro teu filho não quer seguir o mesmo destino da bola? não o outro filho não quis saber jogava muita bola mas dois anos para cá parou de fazer tudo mas os meus enteados um está no desportivo canhotinho joga muita bola e o outro é do basquete que vai ser jogador com certeza e esse enteado que está no desportivo qual a idade dele? é a mesma faixa? 13 anos são gêmeos um pouco mais novo que o teu filho não os três são 13 anos o Luíde tem 13 anos mais de 2005 não está no desportivo eles tem 16 tem 16 o de 13 anos está naquele monitoramento para no sub-14 ele já fazer parte do time Falcão pretende o treinador você também não passa pela tua cabeça? talvez lá na frente mas lá na frente mesmo alguma coisa de seleção brasileira que é esporádico mas de clube é 100% descartado essa rotina você tem leitura boa de jogo é mas para clube você tem a mesma rotina é desgastante é desgastante e eu como jogador era assim e como treinador você tem que seguir a mesma rotina então de clube é 100% descartado de seleção pela leitura por eu gostar muito dessa parte tática quem sabe daqui 5, 6 anos mas nesse momento totalmente descartado até pelos teus parceiros que você já filmou hoje minha vida está totalmente focada com outras coisas como você está acompanhando o futebol de campo caiu muito o nível caiu você tem bastante amigos tenho muito apesar de não ter jogado futebol de campo essas peladas de fim de ano aí tu está parecendo arroz de festa tu está em todas é hora de eu colocar uma chuteira estou em tudo até cantor sertanejo cantor de pagode jogador é o Nenê é o Alexandre Pires é o Daniel é o Bruno Marrone tudo que é lado ele comentou um a tempo e final do ano meio que direciona para isso já não faz deixa a agenda livre já deixa a agenda livre encaixa ali é um divertimento esse ano já deve diminuir um pouquinho o ritmo porque como eu falei hoje o meu negócio é outro então meus eventos é negócio eu ligo na televisão vou até dar o canal Esporte TV sábado Jundiaí Falcão metendo gol de bicicleta aí no domingo o homem já estava em Uberlândia lá na frente do Alexandre esse homem não para não 26 Uberlândia 27 no Rio com o Zico nossa é meio maluco tem o do Zico também tem o do Zico também já virou uma tradição total mas esse ano eu vou diminuir um pouquinho o ritmo é por que vou olhar mais para o meu lado o negócio então hoje algumas datas que eu já neguei começar a ganhar agora tá maluco começar a ganhar agora porque o futsal às vezes a pessoa pensa que ele é o mesmo patamar do futebol de campo é totalmente diferente não para ti mas para ti deve ter sido no começo e no meio da carreira mas depois atingiu um patamar que já não era mais do meio da carreira para cá sempre foi bastante diferença eu em relação aos outros jogadores pelo retorno e por tudo ainda mais com tantos patrocínios que eu sempre tive material esportivo eu sempre tive o maior contrato do Brasil mesmo contando jogadores de campo por que vende para todo mundo então eu sempre soube o quanto minha imagem valia mas o geral o futsal hoje o nível de salarial é muito mais baixo que vôlei e basquete muito mais baixo muito mais baixo você ainda está com um contrato de patrocínio da esportiva ou não? eu cheguei agora 6 anos você que era da umbro depois foi para drible para atleta 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 sabe que atleta é tri campeão do mundo 58, 62, 70 aí depois foi embora e voltou a triunir de mercado foi para o Japão muito forte lá muito forte lá e agora como é que está aqui no Brasil? e agora que eles me contrataram por 3 anos para usar a minha imagem no Japão e agora está entrando aqui devagarinho eles estão virando a marca do futebol eles estão aos pouquinhos voltando o trabalho é médio e longo prazo e agora fechei 6 anos com a pênalti pênalti voltei para a pênalti e a umbro você ficou bastante tempo também tem 9 anos teu irmão trabalhou lá meu irmão trabalhou lá o Bruno trabalhou lá e as escolinhas? como é que estão, Focão? quantas escolinhas? você tem ideia de quantas? hoje nós temos entre 60 e 70 vocês abriram uma agora recentemente do amigo meu lá em o Fabinho lá em Pirapózinho lá perto de Presidente Prudente a gente tem de norte a sul quantas você tem? você falou? 60 a 70 nossa e ali até o meio do ano que vem o Focão chegará em 2020 e você vai também? sempre faz visita em uma delas? difícil a gente encaixa às vezes em alguma região que eu estou ou esse evento a gente encaixa na cidade da Escolinha para ter essa visita e a marca é muito forte, né? muito forte e não tem concorrência, né? você pega a Escolinha de Campo tem... todos os clubes tem até de fora Boca Júnior tem Escolinha aí tudo, tudo, tudo e no Futsal não tem concorrência então isso vem a pena é só o 70 Falcão e você está satisfeito, né? estou muito satisfeito estou feliz você tem uma empresa para gerir tudo porque a sua cabeça não dá eu tenho um escritório que cuida só da Escolinha em São Paulo? é, em São Paulo tem um escritório que cuida só dos eventos hoje das Escolinhas o meu irmão tem 5 no escritório e depois tem as pessoas que vendem meus eventos meio soltos então tem um cara ganha uma fatia uma porcentagem, não é isso? aí eles ganham um porcentagem então hoje por isso que eu tenho essa agenda não tenho nada exclusivo com ninguém então se você chegar e falar tem evento para você que custa X você tem seu percentual está aqui as condições você disse que para gravar com esse homem aqui eu preciso dar uma olhada na minha agenda porque está concorrida mas você está feliz, não Falcão? estou feliz demais um momento pessoal muito bacana profissional muito legal então estou muito feliz e no final de semana não dá nem para de vez em quando você ver os meninos jogarem quando eu estou ali dá sábado agora mas só no caso jogo fora é difícil difícil mas se eu tiver eu dou um jeito é que os eventos geralmente são final de semana são final de semana até tem que empurrar dia de semana eu encontrei com você no centro de convenções de Santos você estava lá era um sábado foi aquela camisa amarelinha da Magna mas eu ainda jogava então se não tinha jogo de sábado hoje não hoje meus eventos a exigência do contratante é que seja o público maior para esse tipo de evento é no final de semana com certeza então às vezes eu tento direcionar mas o pessoal direciona no final de semana Falcão estamos chegando no final é isso meu produtor já estourou o tempo estava bom o papo estava tão feliz mas o Max aqui meu produtor editor já está avisando que está se encerrando eu gostaria que você deixasse um normalmente no meu programa eu falaria assim deixa um recado para a tua citação de mão o Falcão tu acende isso aí o Falcão não é só do Brasil é da América do Sul é do mundo então deixa um recado para a população do globo terrestre tudo que você representou cara Deus é perfeição em quem sou eu mas tem uns caras que tinham que jogar para o resto da vida Pelé Falcão esses caras não podiam parar tinha que ter algo na medicina para ele voltar para ter 25 anos porque infelizmente certas coisas que eu vi vai ficar só na saudade e no DVD e agora no YouTube porque ele coloca lá no Instagram eu curto tudo aquelas jogadas maravilhosas eu vi não foi nada combinado eu vi a irritação do goleiro e os caras queriam te pegar porque tu abusava abusava mas no começo da carreira no final o pessoal já entendia que era a minha forma de jogar e ali também era do personagem o Falcão exatamente acho que a grande diferença foi eu sempre fazer ganhando, perdendo e empatando então teve um momento que tu falou não adianta falar que o cara estava perdendo 2x0 agora a pouco e estava fazendo é diferente porque eu sempre falei que o Neymar que é nosso amigo o Robinho façam sempre se você fizer sempre quando você fizer contra 5x0 você fez quando estava 1x0 com os caras então ninguém pode falar agora se você só fizer com o resultado a favor aí você já muda o foco comecei no Corinthians como eu sempre fiz foi assim comecei no Corinthians comecei no Guapira fiquei 7 meses é um clube lá do Alçambra Norte de São Paulo e fiquei 5 anos falar que eu joguei é piada mas eu enfrentei uma vez no Falcão rapaz o cara vacalhou eu tentei pegar ele mas não achei rapaz o homem era muito rápido cara eu falei eu vou pegar esse cara é folgado esse cara é folgado cara eu estou procurando ele até agora agora não você está de brincadeira você está de piada você está de piada quantos times do Mundial eu tenho 2 por clubes e 2 por seleção que isso brincadeira você tem mais que o Pelé e 2017 teve aquela premiação da FIFA o Pelé tem 5 você está debaixo do Pelé ganha aí o Cristiano Ronaldo ganhou o melhor e eu ganhei o melhor da história que a FIFA me deu aquela premiação que eu até postei esses dias e nada mais justo com todo respeito eu vi o Jackson no final eu vi o Manuel Tobia mas não dá desculpa não dá esse cara fazia eu acho que o legado foi transformar em números porque quando você ah esse você tem aquele recorde esse você tem aquele eu busquei todos então hoje eu tenho 401 gols pela seleção o Manuel Tobia é o segundo com 267 são quase 140 gols de diferença então são 104 títulos no esporte coletivo é muita coisa peraí quanto? 104 você guarda tudo você não tem a casa? tenho então eu preciso de um tenho na cabeça eu preciso de uma mansão para botar tudo isso aí um quarto só não dá são 3 mil gols na carreira comprovado mas eu era feliz que eu fiz mil transmitir mil jogos o cara fez 3 mil gols 3 mil gols 3 mil gols então eu deixei tem algum especial não? cara eu gosto muito daquela com a seleção em 2012 com a paralisia facial acho que ali passou uma coisa muito bacana foi na Tailândia né foi na Tailândia Brasil e Argentina rapaz quando esse homem teve aquele problema eu liguei para ele com dificuldade e perdendo de 2 a 0 virão para 3 a 2 eu fiz os dois gols eu falei pra minha mulher não joga mais esse mundial o cara voltou com paralisia mesmo paralisia facial machucada na ponta foi stress não cara? foi stress de ter machucado no primeiro jogo e aí achar que eu não ia jogar a Copa do Mundo vocês bateram campeão aí fomos campeões pra mim acho que foi um grande momento da minha carreira e no momento ruim da carreira quando o Brasil foi eliminado precocemente no último mundial que você disputou? cara mas a homenagem que te fizeram na quadra eu nunca vi nada igual não nem eu eu acho que quando você pega a situação de esporte ali era uma oitava de final de Copa do Mundo ali uma é diferente assim o Brasil de futebol foi no Haiti é diferente eu enfrentei o Irã que é um principal adversário os caras pararam de comemorar foi um momento histórico pra me jogar pra cima já aconteceu outras vezes mas ficou surpreso? muito surpreso não esperava pela situação pelo momento né? que já tinha acontecido várias vezes mas por ser uma Copa do Mundo o adversário que eu enfrento todo ano os caras pararem a única vez que eles nos venceram parar a comemoração pra me jogar pra cima realmente ali pra mim foi um reconhecimento muito bacana aquele jogo foi 4x4 fiz 3 fiz o gol de pênalti então foi um foi um momento bacana assim deixa o teu recado aí claro eu já tô nós vamos ter que marcar outro hein cara a hora que você quiser nós vamos ter que marcar outro porque é muita resenha vamos marcar no meu fazer um desafio você bate na bola meu joelho acho que não dá mais não e o peso também já foi cara eu vou falar que eu tenho meu canal também né por favor pra galera Falcão12 no Youtube pra galera se inscrever depois de quando eu tenho uma corujada lá pô já tão quase batendo 700 mil muito rápido eu achando que com 18 mil tinha muito comecei 3 mil tá com 18 mil cara tá com 700 mil me dá 10% aí você vai chegar rapidinho não mas é bom Ademir primeiro e você não tem muito tempo tem o que um ano e meio nada sete meses sete meses sete meses de canal o canal que mais presta no Brasil muito legal muito patrocínio vai entrar agora isso é importante eu não deixei antes porque era só fazer a poupança pra molecada né cara com certeza aprendendo com o homem aqui Ademir primeiro seu público acho que é muito parecido com o meu né agradecer claro que você tem todos os públicos mas a maioria maçante aí o Santista eu também sou Santista como todo mundo sabe agradecer o carinho que o próprio Santos tem comigo sempre posta aí nas redes sociais a lembrança Pelé o Mim Marta os gols que eu posto então sou muito agradecido de ter esse carinho do torcedor Santista do público no geral e sobre você cara você sabe o respeito que eu tenho quanto que eu torço pro seu filho lá quietinho acompanhar quando ele tava em outro clube que ele chegou no Santos até conversei com o pessoal do time hoje e que tava comigo falei pô o filho dele o maior Santista que tem o filho dele não jogava no Santos teve campanha pra ele vir e por merecimento também que o moleque joga muita bola e sempre que eu te vejo é uma satisfação muito grande uma felicidade muito grande que acho que foi quando é conquistado é muito legal né as vezes você escutar de mim eu escutar de você e a gente vê que o ser humano tu nunca me pediu nada eu nunca pedi nada pra vocês foi recíproco e quando você precisa de mim na hora e quando eu preciso de você é a mesma forma então te agradecer primeiro um prazer exaço te ver torço pelo seu sucesso sempre eu sou de beijão e conta comigo sempre vou divulgar também seu canal aqui que o homem merece abraço a todos foi muito bom estar contigo só mandar um abraço pros nossos apoiadores o Paulinho tava esquecendo o Paulinho ia me matar rapaz tá maluco tem que ter o quadro do chinador Husky Cosmetics shampoozinho pra você condicionador e finalizador que você passa aí tá tudo espetado igual o Sasha o Marco tá espetado o cabelo do Falcão isso aqui segura? segura segura tudo se o homem tá falando eu vou usar do Paulinho da Husky Cosmetics e queria mandar um abraço também pro Jadir se eu tô falando aqui com o Falcão hoje eu confesso minha agenda não é tão concorrida como a dele mas eu não paro e o celular hoje é viramos escravo o Jadir é um internauta Ademir o que você tá esperando? o Falcão tá na baixada aí na mesma hora eu peguei mandei um zap pra ele o Falcão como sempre entendeu? na hora amanhã eu tô aí aí eu consegui gravar com ele e fazer o pronto eu falei de hoje então esse programa é um especial pro Jadir lá do Guarujá que encontrou com o Falcão lá e disse que ele ia ficar mais alguns dias aqui na baixada tá bom? hashtag pronto vamos juntos Falcão hashtag pronto falei pronto eu falei pronto eu falei apoio Haskell revele a beleza dos seus cabelos com Haskell Haskell cosmética natural e casa das cuecas venha conhecer a nova loja da casa das cuecas no Praia Mar Shopping primeiro piso em Santos Tchau 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 Tchau